Olá, você sabia que mesmo sem ser estudante de uma universidade ou mesmo que você não tenha curso superior, você pode participar de diversos cursos e atividades na instituição? Eu sou Rosi Leal e este é o TVOD Informa. Para estreitar ainda mais o elo entre a sociedade e a comunidade acadêmica, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana, a Uefes, vai promover durante todo o ano de 2021 a série Extensão em Foco. Quem conta para a gente como serão os encontros e os objetivos é a Pró-Reitora de Extensão, Rita de Cássia Breda Mascarenhas Lima. Acompanhe. A Pró-Reitoria de Extensão da Uefes traz mais uma novidade para o ano de 2021. Dessa vez, anunciamos a série Extensão em Foco. O objetivo dessa série é dialogar cada vez mais com a comunidade, apresentar para os novos calouros, os novos ingressantes na universidade, mas também para toda a comunidade interna e externa, um pouco mais sobre o que é a Extensão Universitária na Uefes. O objetivo desse momento é um momento de diálogo, um momento de fortalecimento das ações extensionistas, um momento de dialogar sobre princípios, concepções e as ações que a Uefes hoje desenvolve na Proex, na nossa Pró-Reitoria de Extensão. Então, a série que terá início no dia 23 de fevereiro, das 19h às 20h, para essa primeira edição, nós teremos a minha presença, a presença da Pró-Reitoria de Extensão, das nossas duas coordenadoras de extensão, a professora Simone Souza e a nossa analista universitária, também coordenadora de extensão, Saviana Matos. Nessa primeira edição, nós discutiremos sobre a extensão universitária nesse cenário atual e as perspectivas para 2021. Nesse momento, nós apresentaremos para a comunidade, falaremos sobre os nossos programas de extensão, os nossos projetos, os nossos cursos, ou seja, dialogaremos e apresentaremos as ações que hoje são cadastradas, projetos desenvolvidas pela Pró-Reitoria, tanto em colaboração com os nossos coordenadores de projetos e programas, também com as nossas atividades que são promovidas e coordenadas pela nossa equipe Proex. Alguns eventos interinstitucionais serão anunciados, serão compartilhados, como a nossa FLIFES, a nossa Jornada de Extensão, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, nós dialogaremos com vocês sobre o que vem a extensão desenvolvendo nesse momento de pandemia. Nós precisamos, desde o ano passado, com a chegada da pandemia da Covid-19, nós precisamos redirecionar, redimensionar as nossas ações. Mas a Proreitoria de Extensão e os coordenadores de projetos, programas e seus membros, eles se reinventaram durante a pandemia e nós tivemos uma nova cara na extensão. Utilizamos para isso os nossos canais, criamos os nossos canais de diálogo com a comunidade, revitalizamos o nosso Instagram, o nosso Facebook. Então, será uma oportunidade de trazer a extensão, uma vez no mês, dialogando com temas que nós elencaremos como temas de grande relevância para o fortalecimento da extensão. Então, contamos com vocês nessa primeira edição, Extensão em Foco, a extensão, o cenário atual. Reforçando o convite da Proreitoria, anota aí, a primeira atividade do Extensão em Foco será nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, às 7 da noite, com transmissão ao vivo pelo canal da Proex no YouTube. Vale muito a pena participar. Espero vocês lá. Tchau! Tchau!